A gente quer saber como é que se caça um saci. O senhor ensina esse lar na velha. Ora, vocês não tem medo de nada mesmo, hein? Há muitos jeitos de pegar um saci. Mas o melhor mesmo é o de peneira. Peneira de cruzeta. Em dia 29, tem a estreia da segunda temporada de A Descoberta. Tchau, tchau.